Então, meus amores, pra essa flor, vou usar fita de cetim, fita número 9, 4 cm, cortei um pedaço com 16 cm, mas vou dividir ao meio, tá bom? Então, vou deixar aqui, do ladinho, 16 cm, recorto aqui ao meio. Tá vendo? Ficou dois pedaços com 8 cm, vou selar aqui, deixa bem certinho, lado fosco virado pra cima, os dois, aí eu vou pegar e vou fazer assim, ó, mas antes, gostaria de pedir, por favor, assista esse vídeo até o final pra me ajudar, tá bom? Ajudar o canal a crescer, tá certo? Então, vamos lá, vou fazer assim, vou prender com o alfinete, ó. Agora, eu vou usar a linha de pipa número 10 para alinhavar, virado pra cima, eu começo alinhavando assim, ó. Aí, eu passo pra esse lado. É fácil, simples de fazer. Já vou retirando o alfinete, ó, até aqui eu alinhavo normal, puxo, e daqui em diante é só dobrar aqui, ó, e já venho pra essa parte aqui, eu prendendo tudo e alinhavando. Olha como fica as pétalas, tá vendo? Fica assim. Ó, já tenho duas. Tá vendo? Duas pétalas. Duas pétalas. Essa daqui eu vou fazer do mesmo jeito. Lado fosco pra cima, coloca essa parte aqui em cima. Muito fácil de fazer, né? Tá vendo? Acerto. E outra pétala perfeita. Então, meus amores, terminei de alinhavar. Aqui eu tô usando quatro pétalas, tá bom? Cortei quatro pedaços de dezesseis centímetros, dividi o meio, ficaram, então, oito pedaços com oito centímetros, tá certo? Vou franzir aqui a florzinha, vamos montar, pra gente ver como que vai ficar. Espero que vocês gostem. Tá vendo? Olha só como que fica. Tá vendo? Tá muito linda. Esse círculo de felt aqui tem dois e meio. Ó, colo aqui. Tá vendo? Essa parte que a gente alinhavou. E essa parte aqui, ó. E a parte que a gente vai usar. Vou usar meia pérola. Doze milímetros essa meia pérola. E vou colar aqui no meio, ó. Tapando aqui esse buraquinho, tá bom? Dois e meio, ela é maiorzinha. Doze e meio, né? Pra você ter uma ideia. Essa pérola aqui de rosinha tem dez milímetros. Olha o tamanho. Tá vendo? E essa não daria porque ela cairia aqui dentro do buraquinho. E essa daqui não. Fica perfeita. Porque ela tem um... Uma abertura aqui maior. Tá bom? E aí, gostou? Espero que tenha gostado. Deixa like, comenta, compartilha. Tá bom? Se você quiser apoiar o canal, tem todas as informações aqui na descrição. Tá bom? Muito obrigada. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.